O depósito funciona em um bairro rico de Goiânia. Entre as 10 pessoas resgatadas, havia idosos e uma grávida. Nenhum dos trabalhadores tinha registro na carteira. Eles vivem em condições precaríssimas, em meio ao material reciclável, acomodados em habitações precárias, que para eles é a casa deles, mas situações inaceitáveis do ponto de vista da dignidade do ser humano. Os trabalhadores dormiam em barracos de madeira, sem nenhum tipo de higiene. Nós temos um banheiro, onde cerca de 20 trabalhadores utilizam para as suas necessidades fisiológicas e tomar banho. O dono do depósito, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante. Só neste ano foram resgatados mais de 1.400 trabalhadores em situação análoga à escravidão no Brasil. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, é o maior número para o primeiro semestre em 12 anos. Goiás ocupa o topo do ranking, com 390 pessoas resgatadas. Em seguida, aparecem o Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Em Conceição da Barra de Minas, cidade a 230 quilômetros de Belo Horizonte, um trabalhador de 58 anos foi resgatado. Durante 16 anos, ele atuou como caseiro de uma fazenda, sem receber salário, e morou num barracão precário. Tem banheiro ali dentro? Tem banheiro não, aqui não tem banheiro. Deixa eu ver, também não, né? A pena para os patrões pode chegar a oito anos de prisão. É de fato a condição por si só, degradante, já reduz. A pessoa que é submetida a essa condição é a de escravo, né? É escravidão em pleno século XXI. É escravidão em pleno século XXI.